Fala rapaziada, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um videozinho no canal, na garagem Tio Davis. Para quem já conhece o canal, já está aqui há algum tempo, sabe que a gente sempre faz uns videozinhos com o Jaime, de Salvador. O Jaime está aqui em São Paulo, vem fazer os trabalhos dele aqui em São Paulo. E hoje é o dia do Jaime ir embora para Salvador. Calhou de eu estar em um período de férias, eu estar tranquilo e conseguir fazer aí um videozinho da saída dele ir embora para Salvador. Então a gente vai agora fazer um videozinho com o Jaime, uma despedida dele até a próxima volta dele aqui para São Paulo. Então eu vou fazer um videozinho com ele, a gente vai falar um pouquinho sobre os vídeos que a gente fez aí no canal. E muita gente pergunta sobre o canal do Jaime. Eu vou até perguntar para ele agora aqui sobre o canal do Jaime, porque eu acabei não perguntando. A gente se encontra, fala de um monte de coisa de carro, mas eu acabei não perguntando sobre o canal dele. Eu vou perguntar sobre o canal dele também e falar sobre a receita aí, se ele vai passar ou não essa receita da suspensão com manga de eixo deslocada e com roda 14 de Brasília. Vamos lá, vamos acompanhar a saída do Jaime para Salvador, galera. Bom, o carro de Jaime já está abastecendo aqui. Ele, tradicionalmente, para quem acompanhou o vídeo da ida dele para Salvador com o Fusca Verde, viu que ele faz aí alguns detalhezinhos no carro. Ele coloca aqui uma serinha no carro e alguns pontos que são os mais detalhes, onde bate mais pedrinha no asfalto, né? Olha só. Aqui está tudo com cera, está vendo? Olha só. Para poder não riscar a pintura, né? Ele protege a pintura aí nessas horas de viagem aí, né? Então, o carrinho está aqui. Olha, tudo perfeitinho já. Bancos encapados para não sujar. Todo o cuidado do mundo. Ar-condicionado. Plástico no banco. Olha só que detalhista que ele é. Então, vai fazer uma viagem tranquila. As malas dele estão tudo aqui atrás, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas está aqui, ó. As malas. Estão todas aqui. E bora meter mais para Salvador. Ele está ali pagando a conta. E bora para Salvador. Um dia eu faço uma viagem dessa aqui ainda, hein? O carro do Jaime já está abastecido. Agora a gente vai fazer umas imagens do carro dele na estrada, na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro. E depois ele segue viagem para Salvador. Acredito que ele vá dormir no Rio de Janeiro hoje. Mas, passando por aqui, para falar o seguinte, pessoal. Deixa o like no vídeo, que ajuda muito o tio Davis fazer esse tipo de vídeo para vocês. Se inscreve no canal para acompanhar essas aventuras. E vamos fazer umas imagens bacanas do carro do Jaime agora. e fazer aquele bate-papo com ele antes da viagem. Antes não, né? No momento que ele está indo pegar a estrada para Salvador, né? Um dia ainda vou fazer essa viagem com ele de Fusca. E espero que não demore muito, porque deve ser uma viagem muito legal. Sair daqui de São Paulo e até Salvador de Fusca deve ter muita história pelo caminho. Deve ter muita história. Mas é isso. Vamos fazer umas imagens do carro do Jaime. Bater um papo com ele e falar para ele até a próxima viagem de volta dele para São Paulo. Vamos lá. Galera, é bacana ver o Fusca na estrada, né? É muito legal, né? Eu sou apaixonado por esse bichinho aí. Esse carrinho é muito lendário, assim. Traz boas diversões, assim. Traz... Pô, tá tudo de bom o Fusca, cara. Tudo de bom. Essa linha derivada a ar da Volkswagen, ela realmente é muito legal. Muito legal mesmo. Me encantei por esse mundo. É muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Segue com a gente aí. Vamos lá para mais videozinhos de Fusca na estrada. E esse daqui está indo para Salvador. É, rapaziada. Salvador. A gente fica aqui... Às vezes, que a gente mora na capital de São Paulo. Às vezes a gente fica preocupado. Ah, vai ter um evento em Santos, por exemplo. Ah, não sei se meu carro chega. Ah, vai ter um evento em Campinas, em Dayatuba, em Rujir das Cruzes e etc. Aí você fala, pum, você morra meu carro, vai pegar a estrada, vai preocupação. Rapaziada, o motorzinho a ar do Fusca estando bem reguladinho, com todos os cuidados necessários, cara, vai longe, vai longe, vai longe. Pode ir na fé. Pessoal, chegamos aqui no Grau Marte, que fica aqui nas margens da rodovia Presidente Dutra. Estou aqui com o meu amigo Jaime. A gente está aqui com os carros. O Jaime está aqui já com o Fuscão. Já está todo preparadinho, todo certinho para pegar a estrada. Inclusive, já está na estrada. Hoje eu vim de Honda, porque o Fusca está lá no estacionamento, fica longe de casa. Acabei não indo lá buscar o Fusca para vir com o Jaime até aqui. Mas está aqui o Jaime, Jaime, mais uma vez. Obrigado. Jaime está indo para Salvador agora, rapaziada. Ô, Jaime, você pretende fazer essa viagem em quantos dias? David, se eu tivesse presto de chegar, eu chegaria amanhã de noite. Amanhã já? Amanhã à noite, mas eu não vou fazer isso, né? Então, amanhã, hoje é quarta, né? Hoje eu vou dormir lá no Rio de Janeiro, ali, talvez em Campos. E amanhã eu durmo mais ou menos, David, a uns 700 quilômetros de Salvador e na sexta eu chego. Ah, entendi. Então você deve dormir lá para o Espírito Santo, lá para aquela região. Hoje eu vou dormir em Campos. Hoje em Campos, amanhã vai para o Espírito Santo. Amanhã não, já na Bahia. Já na Bahia. Já a 700 quilômetros de Salvador, mais ou menos. Vita Marajú, por ali, entendeu? Ah, bacana. Se eu quisesse estender a viagem, eu estenderia, mas não tem necessidade disso. Ah, viagem tranquila, sossegada, sem pressa. E na verdade, eu não quero. Eu fiz uma jura que eu nunca mais iria dirigir à noite nas estradas baianas. Eu fiz uma jura e eu não vou mais fazer isso. É perigoso, Jaime? É muito, muito. Não tem sinalização. A estrada é estreita. Não é... Então é melhor evitar mesmo, né? Exatamente. Melhor evitar, melhor evitar. Jaime, uma coisa que o pessoal sempre me pergunta aqui nos vídeos com você é o seguinte. Duas coisas. Uma, a receita dessa configuração de suspensão com a manga deslocada e usando roda 14 de Brasília. E a outra coisa é o canal do YouTube. Perguntei para o Jaime aqui, rapaziada. Conta para o pessoal aí o nome do canal, Jaime. O nome do canal é Sovoa de Fusca. O canal está aberto, mas ainda não postei nenhuma matéria. Por quê? Eu não tenho ainda aquele equipamento para ficar legal, um suporte de celular. Você viajar na estrada filmando com a mão no celular, sai tremido. Eu já tentei fazer isso e não fica legal. Mas eu vou ver agora, quando eu chegar em Salvador, o meu amigo dele, ele vai me ceder essas filmagens que ele fez aí e eu vou falar com o meu filho que ele está organizando o meu canal, né? E ele vai ver se eu posto essa filmagem de hoje para eu não abrir o canal, né? Vou ter isso aí. Show de bola. O nome do canal é Sovoa de Fusca. Então, procure aí no YouTube, Sovoa de Fusca, é o canalzinho do Jaime. Lá ele deve postar todas as aventuras dele também, desse trajeto aí, que para ele é uma ponte aérea, né? Salvador, São Paulo. Todo mês ele está passando por esse caminho. Eu vou tentar agora nessa viagem fazer umas fotografias bacanas para postar também, né? Legal, a fotografia sempre é legal, sempre é bom a gente ver. E outra coisa, Jaime, que o pessoal sempre pergunta, sempre está perguntando para mim, é essa configuração aqui da roda 14 com manga deslocada, Jaime. Que receita é essa aí, Jaime? Conta para nós. Esse carro meu, ele tem essa manga de eixo aí da Amp, na roda 14, que foi colocada por mim, né? Nenhum carro tem. E eu pretendo, eu não tenho essa de esconder nada, não. Eu pretendo, porque não adianta explicar a vocês sem mostrar. Eu pretendo, para o mês, quando eu voltar, a gente montar em alguma bancada, uma suspensão, para eu mostrar por que que não dá e como fazer para dar. Ah, legal, legal. Eu não tenho essa de esconder nada, porque se eu explicar, não vai adiantar. É melhor eu mostrar. Quem sabe a gente pode fazer na Brasília, né? É, exatamente. Eu faço, inclusive, eu faço lá na Tejalto Confetti Sonho. Lá em São Paulo, pode se fazer lá também, entendeu? Show de bola. E esse é o único carro meu que tem a manga de eixo deslocada, com a catraca. O Fusca verde não tem nada. Como eu lhe falei, que é custo zero. Eu vou mostrar também como é que faz. E o Fusca branco tem uma catraquinha só também, né? Não tem nada de enfim mais, não. Lembrando que o Jaime tem três Fusca, né? Tem o verdinho, que ele veio da última vez que a gente fez matéria aqui no canal. Esse prata, que é um Fusquinha Itamar 93, que tem ar-condicionado, com fusquinha completa. E tem aí um branco 86, que está lá em Salvador, do Jaime também. Todos são pinturas originais de fábrica. Nenhum carro é restaurado. Muito bacana isso, muito bacana. Jaime, o Jaime está viajando já, então quando vocês puderam ver, a gente já está na rodovia Dutra. Ele vai seguir viagem aqui até o Rio de Janeiro. Deve almoçar lá para a Parecida, mais ou menos. Eu tenho que passar lá, né? Tem que passar lá para agradecer também, né, Jaime? Exatamente. E eu não vou prender muito o Jaime aqui agora, que foi só para a gente fazer um bate-papo final aqui, dar tchau para o Jaime, para desejar para ele uma boa viagem, que corra tudo bem. Jaime, durante a viagem, vai passando pela minha fotos para a gente poder colocar aqui no vídeo, para a gente poder acompanhar essa viagem daqui até Salvador. E ver se finalmente eu inauguro o meu canal, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Beleza? Pessoal, esse foi um bate-papo com o Jaime. A suspensão vai ficar para a próxima vez que ele voltar para São Paulo. A gente deve fazer essa configuração da suspensão na minha Brasília. Eu devo colocar a manga deslocada e usar a roda 14. Então, deve ser feito na própria, na minha Brasília mesmo. Eu podia aproveitar também o meu canal, David, para alguém tirar alguma dúvida, alguma coisa, fazer pergunta, eu responder, né? Sim, sim. Geralmente, alguma pessoa fica com alguma dúvida, né? Exatamente. Em todos os vídeos que você postar, o pessoal vai lá e pergunta e você tira dúvidas de todo mundo. Jaime, desejo de você uma boa viagem, que corra tudo bem, se Deus quiser, como sempre corre. Vai mandando para a gente fotos dessa viagem que a gente colocar aqui no vídeo, que vai ficar muito bacana. E esperar você, de novo, né? Voltar para São Paulo para a gente continuar fazendo vídeo por aí. Paro mês, paro mês. Quando que você volta, Jaime? Paro mês. Não tenho data certa. Paro mês eu estou aqui. Paro mês está aqui. Com o outro, com o Fusca, com o outro, mas sempre de Fusca. Sempre de Fusca. Só vou de Fusca. Só vou de Fusca. Esse é o canal do Jaime, pessoal. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like aí para ajudar bastante a gente a fazer esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal para acompanhar as aventuras estudantes. E eu espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Jaime. Muito obrigado, hein, Jaime. Boa viagem. Fica com Deus. A todo mundo aí também. Vai mandando informações aí de onde você vai estar, como é que está indo. E um abraço para todos os ouvintes aí, senhor. Valeu, Jaime. Grande abraço. É, meus amigos. Lá vai o Jaime. Esse Fusca vai para Salvador agora. 2.000 e tralala quilômetro, rapaziada. Tchau, Jaime. Vai com Deus. Vai com Deus, meu querido. Boa viagem. Que Deus te proteja. E te traga de volta para São Paulo o mais breve possível. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri